Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta sexta-feira ao vivo aqui dos estúdios da TVE, diariamente o programa Radar te deixa por dentro do que rola na produção cultural local, te passamos dicas relacionadas à arte e estamos sempre ligados em novas tendências e projetos para te mostrar em nossas reportagens. Tu confere hoje uma matéria sobre o lançamento do novo disco do Rafa Agem, a nossa colega Fernanda Fel conversou com o Rafa, fundador do grupo aqui no centro de Porto Alegre. Nesta sexta-feira a gente vai falar sobre uma banda que marcou o cenário do hip hop aqui no Rio Grande do Sul, o Rafa Agem, que está completando 10 anos de carreira de ativismo social e muita cultura. No programa de hoje vamos conversar também ao vivo aqui no estúdio com a Vera Parenza, a Carla Costa e a Cláudia Sacks também sobre o espetáculo Circo dos Horrores e Maravilhas do grupo Oi Galê Cooperativa de Artistas Teatrais, que faz parte da programação do Porto Alegre em cena deste ano. No quadro Estúdio Radar, o músico e compositor Eduardo Pitta nos conta mais um pouco sobre sua carreira e mostra mais uma de suas composições. E a gente assiste agora para iniciar o Radar desta sexta-feira a primeira parte de uma reportagem que a Fernanda Feu fez sobre o álbum Parte do Ciclo do grupo Rafa Agem. O disco marca os 10 anos de hip hop dessa rapaziada que é lá de esteio e também lhes deu uma militância muito interessante. Conferem na matéria dela. As cartas do meu passado estão aí, para quem quiser ver ou conferir, vou relatar a história. Rafa, 10 anos de Rafa Age, 10 anos de muita música, de muita cultura, de ativismo social, de muito trabalho, né? Me conta um pouquinho quais são as ideias de comemoração para esses 10 anos de carreira. 10 anos de carreira não são fáceis de chegar, né? E para a gente foi muito importante chegar nesses 10 anos para mostrar também para a galera que há condições de chegar, de se manter e viver da música, da cultura hip hop aqui no estado do Rio Grande do Sul, falando de estado do Rio Grande do Sul. A gente está comemorando 10 anos com um trabalho lançado que chama Parte do Ciclo. Esse trabalho é um trabalho muito bacana, do qual a gente comemora ele com 10 anos e trazendo muitas pessoas especiais para esse disco. E esse disco, ele traz uma realidade, eu acho que de acordo com o que o Rafa Age tem vivido agora, que são novas experiências, são novas amizades, novas parcerias. E a gente teve, dentre essas comemorações, uma viagem muito bacana, do qual a gente passou pela Colômbia, Uruguai, Brasília, São Paulo, que foram espaços que foram abertos para a gente, que a gente pôde mostrar a nossa música, levar a arte, o rap, o hip hop daqui do Rio Grande do Sul. E a gente, fechando esse ciclo todo, é o show de lançamento do disco Parte do Ciclo do Rafa Age, que vai ser uma grande comemoração agora, domingo, dia 14 de setembro, do Beco aqui em Porto Alegre, que vai ter várias pessoas especiais também participando. E fala um pouquinho dessas participações especiais, assim, de toda essa galera que vocês reuniram nesse novo trabalho. Esse novo trabalho, ele começou, na verdade, há dois anos atrás, quando a gente começou a gravar esse disco, mas as divulgações oficiais ficaram por conta da Beat História. Quando a gente começou a divulgar o disco, a gente chamou, tipo, uma série de Beat História que a gente chamou dez parceiros da música, da cultura em geral do Rio Grande do Sul, entre eles, Frank Jorge, do Grafo Hatch, do Harmônica, Guride Uruguaiana, Nitro G, Mariette Fiali, Manu Chendes, dentre outros. E foi muito bacana, porque foram artistas de outros ritmos, de outras culturas, que puderam estar falando sobre o Rafa Age, que conhecem a história do Rafa Age, sobre o hip hop, sobre o rap daqui do Rio Grande do Sul. O show de lançamento, dia 14, conta com a participação especial do Daniel Drexler, que é um músico exímio lá do Uruguai, de Montevidéu, e a gente pôde ter o contato com a família Drexler, o Jorge Drexler, o Diego Drexler, a Paula Drexler, todos eles, então foi muito importante esse contato com eles, porque a gente levou a nossa música para uma outra vertente, para um outro lado, que foi importante misturar também. Tem a participação do Emicida, que é um rapper de São Paulo, hoje um dos mais conhecidos da cena atual, e que o Emicida, a gente já conhece ele desde 2009, do Prêmio Tuz, quando a gente ganhou o Prêmio Tuz no Rio de Janeiro, que era a premiação mais importante do hip hop da América Latina. Então foi muito especial isso também. Rapadura é um cara do Ceará, que participa do disco e é premiado nacionalmente, internacionalmente. Está vindo de uma turnê da Alemanha, diretamente para o show do Rafuagem aqui em Porto Alegre. Também tem o Zila Sonoro, que é daqui de Porto Alegre, narrador canhanga, DJ Madruga, DJ Abu, DJ OnlyJ, Maninho Melo, e enfim, tem vários parceiros que participam desse disco, né? Esse disco é muito especial por causa disso. A gente fechou parcerias que não foram parcerias forçadas, foram amigos que colaboraram para esse trabalho acontecer. E no segundo bloco do programa de hoje, a gente confere também a segunda parte dessa matéria com o Rafuagem. Agora eu converso com a Vera, com a Carla e com a Cláudia, do grupo Oi Galê Cooperativa de Artistas Teatrais, sobre o espetáculo Circo de Horrores e Maravilhas, que faz parte da programação do Porto Alegre em Cena. Tudo bem, meninas? Obrigado pela participação de vocês no Radar de hoje. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Como é a relação de vocês com o Porto Alegre em Cena, primeira vez? Vocês já vêm fazendo aí, já está no Porto Alegre em Cena na sua... 21ª edição, né? Vocês já fizeram apresentações em outros anos também? Várias. Nós estamos com o décimo espetáculo do grupo e já participamos de várias edições do Porto Alegre em Cena. Qual a importância de participar do Porto Alegre em Cena, já que esse evento cresce cada vez mais, já é referência internacional, né? Já tem gente da Argentina, dos Estados Unidos, vindo para cá, do Uruguai, né? Do Brasil inteiro também, né? Quase todos os Estados estão representados nesse Porto Alegre em Cena, né? O Porto Alegre em Cena é o principal festival que a gente tem aqui em Porto Alegre, afinal, né? Já tem toda essa abrangência. E além de estar no festival, ser importante, importante também que tem o prêmio Braskem, hoje em dia, né? De teatro e que nós estamos concorrendo. Ano passado, a Egalê recebeu também o melhor espetáculo pelo júri popular e o melhor ator também. Então, é bacana, porque é mais um reconhecimento, mais uma oportunidade, né? De reconhecimento do trabalho. E sobre esse espetáculo, Circo de Horrores e Maravilhas, né? Sobre o que se trata, pelo título já dá mais ou menos para ter uma ideia, né? Mas sobre o que se trata e tem adaptações para os dias de hoje também, espetáculo? O espetáculo Circo de Horrores é uma farsa baseada nos circos do século passado que exibiam pessoas como atrações. e a gente faz uma representação comparando hoje em dia a questão da mulher no cenário que também tem... São personagens, só mulheres no espetáculo. Tem a mulher barbada, a mulher gigante, também a mulher gigante. Mulher gigante. E vocês fazem um paralelo com a mulher de hoje em dia. Não, na verdade, a gente fala de uma exclusão de uma forma geral, pela diferença, seja ela qual for. Então, a gente usa os circos dos horrores do século passado, mas, na verdade, isso nunca deixou de existir, seja por grandes ou pequenas diferenças. A gente fala de grandes diferenças para refletir sobre as pequenas, que levam à exclusão, ao bullying, hoje em dia, a tantas formas, que criam leis, tem que se criar leis para que isso não... Para proibir, né? Para proibir essas ações. E hoje é um tema que está muito em voga, né? A gente tem discutido muito hoje sobre homofobia, sobre racismo, né? O Brasil está discutindo esses problemas sociais hoje e o trabalho de vocês provavelmente tem tudo a ver. E quanto... E tem alguma coisa verídica no espetáculo? Vocês aproveitaram fatos verídicos para incorporar? O que tem de verídico, né? Nós pesquisamos um tanto, assim, o que tinha de fonte de pessoas que sofrem realmente com esse tipo de problema. Então, assim, existem pessoas gigantes, né? Então, nós vimos vários vídeos de pessoas que, assim, sofrem esse tipo de dificuldade na vida, né? E essas pessoas, muitas foram vendidas, foram entregues para Circo dos Horrores. E muitas vezes era o único lugar que elas podiam trabalhar, justo pelas suas diferenças. Eu vou pedir para vocês ficarem no programa com a gente. A gente faz um pequeno intervalo e vocês continuam, a gente bate mais um papo sobre o espetáculo e o trabalho do grupo de vocês teatral, tá? A gente faz um pequeno, então, intervalo no Radar dessa sexta-feira e já voltamos. Vamos sair daí. Já estamos de volta com o programa Radar desta sexta-feira. E agora a gente confere a segunda parte da matéria com o Rafa, do grupo de rap Rafaagem, falando sobre a divulgação do novo disco e os projetos futuros. Confere aí. Aí, galera, tudo certo? Tudo firmeza? A música da Beat História de hoje, música empolgante, crocante, do Rafaage com o Emicida, é Resta 1. Oi, hoje quem está aqui sou eu para apresentar um rap histórico, um rap que vai ser porrada, o rap do Rafa do Rafaagem. Como é que está sendo o retorno da galera que está assistindo a Beat História? Muito legal ter esse contato com os internautas, poderem ter essa palhinha, essas indicações do trabalho de vocês na boca de outros artistas. Foi legal justamente por isso, porque mexeu com a mente da galera, tipo, o que está vindo, o que a gente pode esperar das músicas. Então, foi muito importante para isso. Tipo, as pessoas que falaram da Beat História, claro, foram pessoas super referências das suas áreas de trabalho, de cultura. Então, acho que a galera, principalmente na internet, esperou, cada dia que a gente lançava a Beat História, eles esperavam, tipo, quem é o próximo que vai vir, qual a música que eles vão falar. E agora no disco, quando a galera já está assistindo o disco, já tem vários clipes na internet, já tem cinco clipes na internet. Então, a galera, na medida que vai saindo, já vai vendo e vai matando a ansiedade. Mas foi muito interessante a Beat História, porque foi algo que aqui no sul ninguém tinha visto acontecer. Também uma brincadeira bacana, sadia de fazer e divulgar uma pré-divulgação do disco. É, Rafa Adi, 10 anos, G, e MD Bill, acho que bárbaro, né? O Rafa Adi, nesses anos todos de carreira aí, sempre cultivou essa ideia dos projetos sociais, né? São ativistas nessa área. Me fala um pouquinho da ideia de vocês, qual o papel do hip hop nesse conceito, no ativismo social? O hip hop, por si só, na sua essência, dos seus elementos, ele já tem isso de trabalhar dentro das comunidades e também, eu acho que fazer no coletivo, né? Não só no individualismo, no umbigo, né? Então, acho que a gente, partindo disso, a gente tem isso dentro da gente, já por essência, mas a gente conviveu com isso. A gente vem de uma escola do rap, do hip hop aqui do Rio Grande do Sul, que foi uma escola que poucos tiveram a oportunidade de ter. A gente conviveu com os caras mais velhos e convive hoje com os caras mais novos. A gente tá numa média escola, digamos assim. Então, pra nós foi muito importante na construção, eu acho, do nosso caráter como pessoa, ser humano, mas também como artista, né? Foi muito importante. Rafa, quais os objetivos do Rafuage aí pros próximos 10, 20 anos? Olha, essa pergunta é ousada, né? Mas a gente espera, primeiramente, tá vivo. Mas eu vejo que o Rafuage, a gente tá iniciando um novo ciclo, o nome do disco é parte do ciclo. Esse novo ciclo, ele tá começando agora com muitas coisas boas. A gente vê várias coisas que a gente esperou por 10 anos acontecerem, tipo, agora tão acontecendo tudo junto. Então, é bacana porque o reconhecimento tá vindo. E esse trabalho, eu creio que vai ser um trabalho que vai consolidar o nome do grupo na rua, mas já se tem planos de um terceiro disco e esse disco ser gravado em Nova York. Então, no mesmo estúdio onde o Racionais gravou o disco. Então, se tem grandes ambições, né? Agora, eu acho que é trabalhar firme pra que esse disco seja sucesso, pra que esse disco possa tocar os corações das pessoas e as pessoas assimilarem a nossa ideia pra que um próximo trabalho tenha condições de ganhar não só o Brasil, como esse vai ganhar, mas eu acho que a América Latina e o mundo como um todo, né? Eu acho que a América Latina e o mundo como um todo, né? E reforçando o convite, o grupo Rafuage lança nesse próximo domingo o disco Parte do Ciclo lá no Beco 203, com várias participações especiais. A maioria da rapaziada e dos artistas que participaram do disco dos caras. A gente segue o radar aqui, conversando com o grupo Oi Galê, cooperativa de artistas teatrais. Tô com a galera aqui que faz parte do grupo Atrizes, né? Que tu é atriz e faz parte da direção também. Ela só... Só atriz do grupo. E a Cláudia só diretora, né? Uma peculiaridade também do espetáculo que vocês trocam de personagens várias vezes, né? Isso, duas atrizes que fazemos vários personagens. Inclusive tem música tocada por vocês mesmo. Isso, é uma característica do grupo isso, né? Desde o início a gente trabalha a maior parte dos espetáculos com música executada ao vivo pelos próprios atores. Então tem gaita teclado, tem metalofone, tem bandeiro. Vocês viram, não homem, mas mulheres, banda. Isso, a gente faz de tudo, né? Um pouco de cada coisa. A trilha é composta pela Simone Raslan. Legal. E pelo Fernando Kik Barbosa e pela Vera Parenza. E tem os arranjos da Simone e do Bert Scherid. E direção musical Simone Raslan. Posso dar o resto do serviço? Cenografia Luiz Marasca, assistência de cenografia Lia Rodrigues. Feliz, figurino Alexandre Magalhães e Silva. Projeto FunproArte. Legal. E dentro do Porto Alegre em cena, a apresentação de vocês é amanhã, né? Qual é o horário e onde vai ser? Às 17 horas, no Chafariz da Redenção. E se estiver chovendo, vai acontecer na usina do gasômetro. Legal, é importante, né? O pessoal não perder, amanhã vai para a usina do gasômetro. E dia 21 também, ao meio-dia, próximo à Igreja Santa Terezinha, no BRIC mesmo, bem em frente à Cancha de Bocha. Também, se chover, a usina do gasômetro. Legal. Quero agradecer a apresentação de vocês no programa Radar de hoje. E boa sorte nas apresentações aí. Boa sorte para o grupo Oi Galê também. Grata. Muito obrigada. E durante essa semana, a gente mostrou a participação de Eduardo Pita no quadro Estúdio Radar. Ele falou sobre o início da sua carreira e o tempo que esteve junto com o grupo Se Ativa. Hoje ele fala um pouco mais aí como foi a produção do CD e DVD para relaxar e mostra mais uma de suas composições. Confere aí. Depois do pagode, acabou que junto com isso, eu me tornei um aficionado na cultura afro-brasileira, no samba, em todos os baques, em todas as batidas, que são tão ricas. Por isso, tenho tantos amigos nordestinos também, que onde lá eles têm essa coisa latente. Então, me considero um cantor de cultura brasileira, no seu geral. Mas como vim do pagode, consigo transitar em todas as áreas com tranquilidade, sem preconceito, porque já sofri na pele, então vi como que é. Mas eu sou brasileiro, faço samba de breque, não sou rockstar, tenho compromisso com a cultura popular, é nesse enredo que eu vou ficar. 2014, DVD e CD para relaxar. Esse foi um projeto que foi feito por Marcelo Monegal e eu, esse meu grande amigo, o Marcelo Monegal, que é diretor de filmes e tal, dentre outras coisas, é músico também. Meu querido amigo, ele falou, Peter, eu gosto muito quando tu, ele ouvia os meus arranjos, as minhas tentativas, as minhas demos e tudo, os meus trabalhos. Ele falou, pô, eu gosto muito quando tu vem aqui em casa e toca nos saraus aqui pra gente, toca, pega o violão e fica fazendo aquele som. Prefiro isso ou qualquer outra coisa que tu já me mostrou gravado. E eu falei, olha aqui, tenho uma ideia, tenho uma ideia, bom, vamos filmar isso, vamos fazer alguma coisinha, e aí ele, vamos, estamos juntos nessa. Nisso começaram a surgir vídeos na internet, música, música, eu pegava, ele, tem uma lente nova aqui que eu quero testar, senta ali, pega o violão e toca uma aí. Tocar essa aqui, Marcelo, que tal? Essa é boa. Ele me filmava, né, o One Shot, One Mic, numa só, a gente, com uma câmera, a gente, aí fomos postando no YouTube. Então esse DVD surgiu quando a gente colocou 10 músicas no YouTube já e falou, pô, temos um, já temos um disco com essa seleção feita assim, ao natural nessa nossa parceria. E aí Quando sorriu pra mim Eu juro Que nunca imaginei Alguém assim no meu mundo Os olhos tão azuis Tão fácil Sequer me leva pelo mundo Eu passo fome até a pé Eu passo fome até a pé Quando sorriu pra mim Eu juro Que nunca imaginei Que nunca imaginei Eu corro pelas ruas Com um cyber café Eu vou na loteria E faço uma fé E jogo nas mãos O que Deus quiser Eu sou um Eu sou um E quem veio gravar o Estúdio Radar dessa semana, conversou comigo e mostrou seu trabalho, foi a banda de Hardcore Tom Sheet. A gente confere a participação do grupo no estúdio na próxima semana, segunda-feira a gente já mostra pra vocês. Mas antes, fica o convite pro lançamento do EP Novo Começo, Velha Realidade, show que acontece nesse final de semana. A gente está na banda Tom Sheet, a gente está lançando o EP Novo Começo, Velha Realidade. O lançamento agora é dia 13 de setembro em Porto Alegre, no Eclipse Bar, junto com as bandas Red 288, Fuerza Bruta. E vão fazer um som lá pra lançar o nosso disco, os 50 primeiros vão ganhar um discão da gente. Divirtam-se! Me sento o canto de louco! Sempre em frente!